Olá amigos da TV Belo Jardim, eu sou o Edson Silva e vamos trazer para vocês uma matéria muito importante e que está chamando muita atenção de nossa cidade. Sabemos que a barragem do Bituri tem apenas 7% de sua capacidade d'água e a barragem do Ipujuca apenas 36% de água da sua capacidade normal. Então, você amiga internauta, vamos começar a pensar em economizar água. Vamos ver tudo isso agora através das imagens. Olá amigos da TV Belo Jardim, estamos na barragem do Bituri, essa barragem que abastece nossa cidade e também cidades aqui da região. Sua capacidade hoje está de apenas 7% do seu volume normal de água. Através das imagens, vou pedir para que mostre um pouquinho detalhadamente como está o nível da barragem do Bituri. Olá amigos da TV Belo Jardim, estamos na barragem do Ipujuca, onde estamos mostrando como está a situação de nossas barragens. aqui na barragem do Ipujuca e tem apenas a capacidade de 36% do seu volume normal de água. A situação está precária e estamos fazendo essa matéria para mostrar a Belo Jardim como se encontra as nossas barragens. Muito bem amigos da TV Belo Jardim, com uma moradora aqui da região, está vindo de Caruaru, não é isso? De Caruaru. Faz esse trajeto todos os dias de atravessar o rio? Todos os dias. Todos os dias nós atravessamos o rio, saindo bastante água daqui, muitas árvores sendo descobertas, muitos caminhões d'água saindo daqui também, muitos, como está caindo bom mesmo, está faltando muita água lá mesmo, tendo racionamento d'água também, a cada uma vez por mês. O triste é que existem carros-pipas que vêm aqui e tiram água dentro do Ipujuca e isso dificulta principalmente o acesso da água dentro da cidade, não é? Exatamente, porque aqui tem uma empresa de São Bento do Una que tira bastante água daqui, né? Realmente o dono da empresa pegou autorização lá em Brasília e realmente fica tirando água daqui. E realmente que faz falta para as outras cidades, né? É, porque enquanto estão tirando água daqui para sustentarem a granja, realmente, a Almeida, lá, tá caindo bom, não está tendo água. Muito obrigado pela informação, tá? De nada. Muito bem, amigos da TV Belo Jardim, é triste, muito triste vermos essa situação que estamos enfrentando. Gente, estamos em colapso total, temos que ver e temos que economizar água. Não adianta estar fazendo denúncia, cobrando da compesa, temos que cobrar de nós mesmos. Nós que temos que fazer a nossa parte economizando água. Aqui eu me despeço e agradeço a companhia de todos vocês na TV Belo Jardim. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Tchau. 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 Tchau.